Fala meu amigo, fala meu amigo, tudo bem? Marcos Oliveira aqui novamente. Bom, e hoje estamos no item de número 24. Isso, já estamos ali pertinho já do final. Espero que você esteja conseguindo acompanhar, que esteja forte, que tenha ganho bastante coisa já ao longo desse cronograma. Para você que está chegando agora, estou fazendo uma série com 30 itens, eu estou postando um vídeo por dia com um cronograma de estudos. Ou seja, de uma forma de você organizar os seus estudos para você estudar diariamente. Bom, se você está fazendo um cronograma de dois em dois dias, então você tem estudo diário para dois meses. Se você estuda de três em três dias, tem estudo diário para três meses e por aí vai. Tá bom? Então, se organiza, mas tem que ser tudo certinho. Bom, mas se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, eu vou pedir para você voltar lá do início. É muito importante que você faça passo a passo para você ter um bom crescimento. E tem informações muito importantes lá atrás. Bom, agora no tópico de número 24, nos últimos dois tópicos nós trabalhamos a escala maior. E hoje nós vamos reforçar um pouco mais isso. Nós vamos trabalhar para decorar essas escalas. E uma forma que é muito usada para você decorar essas escalas é utilizando o ciclo das quintas e o ciclo das quartas. Beleza? Então, esse é o momento de pesquisa. Então você vai procurar aí no YouTube, no Google, sei lá, qualquer lugar que for, sobre ciclo das quartas. No meu canal eu fiz um vídeo que não é bem sobre o ciclo das quintas, o ciclo das quartas, mas que ajuda muito você a decorar pelo menos as escalas naturais. Escala de dó maior, de ré maior, de mi maior e por aí vai. E se você quiser assistir a esse vídeo, é só você botar no YouTube Decorar, Escala Maior, Paz e Jazz, e aí vai jogar você direto para o meu vídeo. Tá bom? Então, não demore. Não demore. Porque saber formar a escala, saber ela no braço também é legal, mas ter ela aqui é muito mais importante. E o ciclo das quintas e o ciclo das quartas vai ser usado exatamente para isso. Para você decorar quais são as notas da escala. Por exemplo, quais são as notas da escala de ré maior? E aí você sabe que é ré, mi, fa, senido, sol, lá, si, dó, senido. Quais são as notas da escala de mi maior? Mi, fa, senido, sol, senido, lá, si, dó, senido, ré, senido. Então, isso você precisa saber se você quiser avançar de forma saudável e até mais rápido na música, porque se você conhece a escala, você domina a música. Tá legal? Além disso, eu vou pedir para você tocar duas vezes cada música do seu repertório. Tá bom? E se você ainda não está estudando comigo, vem. R$60,00 mensais apenas. Tá de graça. Tá de graça. A galera está correndo R$200,00, R$180,00, R$150,00 aí. R$60,00 mensais. Você vai ter uma aula comigo por semana. A aula vai ser ao vivo. Então, você pode tirar suas dúvidas diretamente comigo. Eu também fico à sua disposição sete dias por semana. Todas as aulas são gravadas. Você tem a pochila com mais de 120 páginas. E, além disso, ainda ganha um curso de atualização gratuitamente. É um brinde meu para você. Então, não perca não, tá bom? R$60,00 é muito barato. É só clicar no link que eu vou deixar aqui embaixo e falar comigo diretamente. Se você chegou agora no canal, seja muito bem-vindo. Inscreva-se aí. Ative o sininho. E para você que já é de casa, para você que já é Paz e Jazz, tasca o like aí e ajuda o canal. Tá bom? Compartilha aí para os seus amigos essa ideia. Tamo junto. Até a próxima. Tchau. Tchau.